Olá, meus queridos amigos! Estamos mais uma vez aqui no Santa Grife Brechó para mostrar as novidades. Por favor, eu peço a vocês para curtirem a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram e se inscrever no canal do YouTube. Meninas, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque daí vocês vão receber as notificações de quando eu faço um novo vídeo, tá bom? Eu espero por vocês no YouTube. Vou começar a mostrar algumas peças já de frio, porque aqui em São Paulo já está muito frio. Pessoal, dá uma olhadinha nessa jaqueta. Olha como ela é quentinha por dentro. Olha que coisa mais linda. Super bonita, transada, né? Ela está. Ela é tamanho P, com certeza, tamanho P. Ela está R$ 100,00 e é da Canal. Gente, essa jaquetinha está tudo, R$ 100,00, da Canal. Está esperando por vocês. Eu peguei esse coletinho também. Vai usar muito colete nesse inverno. Você coloca uma camisa e joga esse coletinho por dentro, por fora, olha que coisa mais linda. Ele é todo peludinho também, é da Clock House, é tamanho R$ 38,00 e ele está R$ 38,00. Dá uma olhada nesse bode branco, gente. Ele tem aqui de rendinha, né? Essa parte aqui, eu não sei que tecido que é, não. Mas ele é da Rodmel. É novo, tá vendo? Ele era vendido por R$ 74,90, gente. Eu estou vendendo a R$ 38,00. Olha que gracinha esse bode. Novo, sem uso. Gente, dá uma olhada nesse corta-vento. Esse eu faço questão de vestir. Olha que coisa mais linda. É uma capinha corta-vento com capuz. Tem bolso aqui na lateral. Olha que coisa mais bonita. Deliciosa. É um corta-vento, gente. Está novo, com etiqueta. Olha aqui, a etiqueta. A marquee Monker. Ele está R$ 60,00. Está lindo esse corta-vento, gente. Tão bonitinho? Eu adoro. Olha essa blusa. Essa daqui também é muito especial. Ela é da Thalita Come. Com gola ampla, está vendo? Está escrito aqui Love. Ela é transparentinha, está vendo? Olha a manguinha dela bufante, pessoal. Está vendo a manguinha bufante? Ela está linda, essa blusa. Da Thalita Come. Tamanho 42. Mas o tamanho 42 da Thalita Come é que vale a um 44, tá? E ela está R$ 48,00. Eu vou mostrar essa saia aqui, que eu acho tão bonita. Olha essa saia vermelha, que linda. Ela tem bolso aqui lateral, né? Dos dois lados. Ela tem esse bolsinho aqui atrás. Está vendo? É falso. É só de enfeite. Ela é da Collins. Ela está 44. Ela é tamanho 44. E ela está... Ih, caiu o preço dela. Ela deve estar R$ 45,00, provavelmente. Mas qualquer coisa, a gente... Se alguém se interessar, eu confirmo o valor, tá bom? Pessoal, olha esse conjuntinho. Esse conjuntinho está tudo de bom. Ele não é de moletom, não. Ele é de maia, tá? Aqui, a blusinha, ela tem essa... Ela é vazadinha aqui, para ficar parecendo um decotezinho. Está vendo? Um decote bonitinho. A calça dele, com a lateral animal print. Está vendo? Ela é super bonitinha. Esse tamanho aqui, está como o tamanho GG. Eu acho até que serve um tamanho GG assim, tá, pessoal? Ela está bem grande. Então, vocês podem reservar esse conjuntinho. Ele está R$ 75,00, pessoal. Está novo. Eu acho que nunca foi usado, porque... Sabe quando está com cheiro ainda de roupa nova? E durinho, assim, a malha. Gente, nunca foi usado. Eu acho que eu posso garantir que nunca foi usado. Não tem etiqueta, nada. Não tem marca também. Arrancaram tudo. Não tem marca, sim. Ah, é plus size mesmo, viu, gente? Plus linda. Mila, olha aqui. Esse conjuntinho está lindo. Está lindo mesmo. Meninas, não percam. Menininhas, plus size, por favor. Agora, para aquelas que gostam de caveira. Gente, dá uma olhada nesse vestido. Essa caveira é horrorosa. Mas o pessoal gosta. O que eu vou fazer, né? Então, é um vestidinho de manguinha, tá? Ele é da Rock Caviar. É um tamanho M. Ele tem abertura aqui na lateral. Está vendo? Ele é longo, né? Mas tem abertura na lateral. Para quem gosta de caveira, as meninas Rocker, né? Olha que legal. Legal, hein, gente? As caveirinhas que as meninas gostam. A Dinorah passa a caveirinha para frente. Vamos mostrar agora umas blusinhas. Olha essa blusa que linda. Gente, ela tem aqui esse tule cor da pele, né? Parece que vai parecer que é uma blusa tomara que caia, ciganinha assim. Aqui na manguinha dela também tem essa renda, só que é uma renda preta. Está linda. Atrás, olha que bonita. Está vendo? Essa renda preta também está um charme, né? Ela é da Siberian. É um tamanho P. É um tamanho P que está mais para M, viu? E a manguinha dela é sino também. Está vendo, gente? Que bonita. Ela é Siberian, tamanho P, que eu acho que serve para um M. Está R$ 45,00. Vamos começar os vestidinhos? Tem um monte de vestido para mostrar. Dá uma olhada nesse vestido, gente. Olha que gracinha. A manguinha dele fica bufantinha, porque tem aqui o cozinho, sei lá como chama isso aqui. Esqueci o punho, né? Ei, dinora está ficando velha. Um decote V, está vendo? É profundo. Atrás ele não tem detalhe. Aqui na frente tem esse detalhe de taxinhas, está vendo? Esse vestido está uma graça para usar com bota. Gente, olha, tudo de bom, né? Ele é um midizinho, ele é da Zara, é um tamanho P e ele está R$ 48,00. Está baratíssimo, gente, R$ 48,00. Da Zara, hã? Olha esse outro. Acho que andaram me pedindo o vestido da Zara tubinho assim, né? Midi. Olha esse aqui. A manga acho que é sete oitavos, tá, pessoal? Ele é da Zara também. É um tamanho M e ele está R$ 50,00. Está lindo esse vestido, hein? Olha que bonita, de malha. Esse aqui, adivinha se não é meu predileto, hein? Está super bonito. É uma malha fria super bonita. É da One Up. Quem conhece a marca sabe que é de primeira linha. Aqui em São Paulo tem no shopping Anália Franco, né? Ó, ele é um tamanho PP e ele está R$ 55,00. É um tamanho PP? Serve num P tranquilamente, viu? Quem gosta de justinho, serve até num M. Está lindo esse vestido. Ó, decote V, está vendo? Está super bonito. Vamos ver mais um aqui? Agora, para as meninas que... Periguetes, tá? Olha esse vestido aqui. Ó, o decote profundo dele nas costas. É um animal print. Ele é todo plissado, né? Que daí ele fica bem agarradinho no corpo. Fica bem legal. Esse aqui é um tamanho P. Mas ele é enorme, gente. Ele é bem grande. Eu acho que serve um... Eu acho que serve um N e um G nele tranquilamente, tá? Ele é da Chiclé e ele está só R$ 39,00. Manga comprida. Aproveita. Aproveita quem gosta de ficar com o vestido agarradinho. Olha esse outro. Esse também. Tem esse franzido na frente. Ele tem um zíper aqui. Esse vestido está bonito pra caramba, gente. Ó. Esse aqui eu acho que até eu gosto dele, viu? Porque apesar desses franzidos de periguetinho assim, ele fica legal no corpo. Eu acho que fica bem bonito. Eu já provei uns e eu gostei. Ele é da Clorofila. É um tamanho M e ele está R$ 50,00. Está bem bonito. É uma malha bem gostosa. Não sei que malha que é essa. Deixa eu ver se fala aqui. É 96% poliéster e 4% elastano. Parece uma malha, mas é bem bonito mesmo esse vestido. Está bem legal. Esse outro também de periguete. Mesmo modelo do outro. Com as costas bem de fora, né? Ele também é um pitonzinho, né? Ele... Esse é um tamanho P. É da HBF, né? E ele está R$ 45,00. Também super bonitinho. Gente, ele vai agarrar no corpo, né? Vai ficar marcando bastante a cintura, o quadril, os seios, né? É um vestido bem sensual. Vamos ver mais um? Este aqui, olha que bonitinho. É outro piton, certo? Tem rendinha aqui na barra. Está vendo? Rendinha preta na barra. Ele tem essa abertura aqui no ombro. Para ficar com um pedacinho do ombro de fora. Nessa parte de cima tem uma palazinha de correnda. Forradinho correnda. Um buraquinho aqui no decote. E ele é... Ui! Escorregou. Ele é da Divina Graça. Tamanho M. E está R$ 50,00. Está tão bonito. É um vestido soltinho. Para quem gosta de vestido soltinho, ele está muito legal. É um tamanho M, tá? Acho que é M mesmo. Pessoal, olha esse. Hoje eu caprichei no animal preto. Olha esse vestido aqui. Maravilhoso. Dá uma olhada. Ele é bem simples. A única coisa que ele tem de diferente é essa gola ampla, né? Ele é da Mobi. É um tamanho P. Gente, dá uma olhada nisso. É novo também. Da Mobi, ainda com etiqueta, tá? Manga comprida. Ele é tamanho P, mas ele seguramente serve num M. E, viu? É bonito esse vestido. Lindo, maravilhoso. Ele está R$ 70,00. Novo. Com etiqueta da Mobi. Mais um. Olha esse aqui. Ele é de um... É transparentinho aqui. É como se fosse um... Sei lá. Voal. Voal transparente estampado. Ele é da costume. É um tamanho M. Ele está R$ 48,00. Ele tem aqui na cintura um elásticozinho. Então, ele vai ficar assim, bufantinho. Olha que coisa mais bonita esse vestido, né? Bem bonito. Quando a gente olha assim, parece que é feio. Mas, na hora que coloca ele aqui, ó, e deixa esse bufantinho, ele fica um charme. Um charme mesmo. E é marca boa, né, gente? Da costume. Não preciso falar mais nada. Vamos ver mais um desse? Ai, tem tanto vestido para mostrar. Esse é da Zara. Ele também é tamanho... Tamanho 38, esse. Ó, com golinho olímpica, todo canelado, tá? Ele vai... A hora que a gente bota no corpo, ele fica uma mini saia, tá vendo? Fica uma mini saia. Então, ele está R$ 49,00, tá? Verde militar, hein? Que está na moda. Mais um xadrezinho, gente. Tem um monte de vestidinho xadrezinho aqui, ó. Esse é da Lelys também, tá? Acho que eu já mostrei um bem parecido da Lelys. Acho que ainda está até aqui. Ah, mas era da Enjoy. Olha, mas os modelos são bem iguais, ó. Tá vendo? Os dois. Esse aqui ainda está aqui, está R$ 50,00. Esse aqui é da Lelys Blanc, tamanho P, está R$ 55,00. Tá? Então, não tem mais nem onde colocar. Esse eu nem vou mostrar. Vou mostrar esse aqui. Olha, que bonitinho para usar com bota, né? Esses vestidos assim, que tem uma transparência, está vendo? Esse aqui é da Clock House, tamanho P, está R$ 45,00. Vou mostrar esse aqui de lurex. Olha, olha esse vestido. Hoje eu estou carregando nos animais print. Olha que lindo. Esse aqui também é vestido novo, tá? Ele é da Monsite, tamanho P e está R$ 49,00. Está super bonitinho esse vestido aqui também, hein? Fica uma mini saia, hein? Só que ele é meio transparentinho, está vendo? Ele é fininho. Eu acho que tinha que usar com alguma coisa por baixo, tá? Vamos ver mais um. Só vou mostrar mais um hoje, vai. Esse aqui de veludo, plush, veludo cristal, sei lá como é que chama. Ele tem um modelinho super bonitinho com esses ilhózinhos aqui na frente, está vendo? Tem um cordãozinho, tá? Ele tem a costura aqui embaixo do seio, está cinturando. Está super bonitinho, super delicado. Manga comprida, ele é da Fitwell, tamanho G e ele está R$ 50,00. É um G pequeno, viu, pessoal? Mas é um G, tá? Eu espero vocês aqui na Rua Cantagalo, 1426. Ou então, tira a print das peças e me chama pelo WhatsApp, 11 98288 5197. Vem pra cá. Vem pra cá.